Você vai ver agora um flagrante. A Polícia Rodoviária Estadual localizou hoje, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o caminhão e a retroescavadeira que foram roubados nesta semana em Jacareí. Os policiais gravaram toda a ação. A perseguição aconteceu na rodovia Ayrton Senna, no trecho de Guarulhos, sentido São Paulo. Os policiais pedem ao motorista que pare o veículo. Mas ele não cumpre a ordem e continua a fuga em alta velocidade. Um dos policiais que grava toda a ação solicita reforço pelo rádio. O suspeito continua acelerando, liga o pisca-alerta e chega a utilizar o acostamento. Segundos depois, o criminoso para o caminhão e tenta fugir a pé. A imagem não mostra, mas em seguida o bandido quebra a perna após tentar pular uma mureta metálica. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao hospital. O caminhão com a retroescavadeira que pertence à prefeitura de Jacareí havia sido roubado na última quarta-feira, no bairro Rio Comprido. Criminosos renderam dois funcionários e levaram o veículo. As vítimas não ficaram feridas e receberam apoio psicológico. O Hospital Regional de Taubaté emitiu uma nota negando qualquer irregularidade no descarte do lixo. Ontem à noite, fiscais da Vigilância Sanitária encontraram material infectante misturado no lixo comum. Segundo a nota, frascos de soro e remédios, luvas sem dejetos e seringas sem agulha não precisam ser separados. O hospital foi multado e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a denúncia de crime ambiental. Nas lixeiras do maior hospital público da região, irregularidades. Parte do material hospitalar usado pelos pacientes do hospital, referência no atendimento de mais de 30 municípios, estaria sendo descartada com lixo comum. Ontem à noite, policiais e funcionários da prefeitura encontraram, durante uma fiscalização de rotina, resíduos comuns e material hospitalar descartados no mesmo local. Mas a Secretaria de Serviços Públicos de Taubaté já vinha desconfiando do descarte incorreto do lixo. O caso foi descoberto pela prefeitura, que desde novembro do ano passado, vinha observando uma redução na quantidade de material hospitalar descartado aqui pelo Hospital Regional. No início da semana, um dos funcionários da coleta encontrou material hospitalar misturado com resíduo comum, num dos sacos de lixo aqui do hospital. Infelizmente, uma quantidade significativa de resíduos hospitalares na coleta de resíduo domiciliar. Houve o acionamento do apoio da nossa Segurança, da Secretaria de Segurança Pública, da nossa Vigilância Sanitária e a Polícia Civil para que ela pudesse efetivamente registrar essa ocorrência. A Prefeitura de Taubaté tem um contrato com uma empresa terceirizada que faz a coleta do lixo hospitalar. Mais de 700 farmácias, clínicas, consultórios e hospitais da cidade dependem desse serviço. É cobrado R$ 4,50 por quilo de material descartado. Em novembro, o Hospital Regional descartou 17 mil quilos de material hospitalar, ao custo de cerca de R$ 90 mil. Em dezembro, esse número foi reduzido praticamente pela metade, 9 mil quilos de material descartado. A gente detectou já no final do ano passado uma redução muito significativa do volume de resíduos do Hospital Regional. E a gente acompanha isso com frequência, um acompanhamento que o pessoal nosso que controla o aterro faz, o que chamou a atenção. E dia 19, nós tivemos a oportunidade de verificar realmente que havia indícios de material hospitalar na coleta de resíduo orgânico. Pelo descarte irregular, o hospital foi multado pela Prefeitura em R$ 1.700. A Vigilância Sanitária da cidade está preparando um laudo sobre o caso. O resultado deve sair na segunda-feira, dia 25. Peritos da Polícia Civil também investigam a irregularidade. Os diretores do hospital podem responder por crime ambiental. Vai haver apuração e apurar-se as responsabilidades. E dependendo aí da maneira com que até se descartou lixos anteriores, aí poderá se verificar algum crime ambiental, alguma coisa, fora a parte administrativa aí desses valores diferentes do recolhimento desse lixo. O caso deixou a população indignada. É muito grave isso daí, tem que ser investigado, né? A contaminação, ela prejudica muitas pessoas, né? Eles deveriam ser mais atentos a isso, né? A Secretaria Estadual da Saúde considerou absurda a acusação de que o Hospital Regional de Taubaté descarta materiais irregulares no lixo comum para reduzir custos da taxa de coleta. Segundo a Secretaria, a quantidade de material encontrada é mínima, perto do universo do lixo que o hospital produz, sem qualquer diferença significativa nos custos. Informou também que vai reforçar os treinamentos e as orientações para os funcionários. A Avenida Brasil em Ilhabela continua parcialmente interditada devido ao risco de deslizamento provocado pelas chuvas. A Prefeitura informou que na próxima semana vai iniciar uma obra emergencial. Enquanto isso, os carros vão passar por meia pista com a Operação Pare Siga. A Avenida Brasil é o único acesso à costa sul do município. Mas a volta do sol deve contribuir para a conclusão dos trabalhos. No fim de semana, o tempo abre e a temperatura sobe. Na Serra da Mantiqueira, o sábado começa parcialmente nublado. Mas logo o sol ganha mais espaço. Mesmo assim, deve chover no final do dia. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 11 e máxima de 20 graus. No Vale do Paraíba, o sol brilha entre nuvens e aumenta a temperatura. Em São José dos Campos, Guaratinguetá e Queluz, a máxima chega a 27 graus. Também há previsão de chuva à tarde, em Queluz e Guaratinguetá. No litoral norte, vai dar praia neste sábado. Em Ilha Bela e São Sebastião, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Chove à noite para refrescar. Hoje em Aparecida, fez 27 graus. Amanhã, o céu fica parcialmente encoberto. E a máxima sobe para 29 graus. Em Taubaté, o sábado vai ser de sol entre nuvens e temperaturas entre 17 e 28 graus. Em Caraguatatuba, o céu fica parcialmente encoberto amanhã. Com mínima de 20 e máxima de 30 graus, as ondas atingem 1,5 metro de altura e os ventos chegam a 3 quilômetros por hora. Em São José dos Campos, já é possível renovar o Alvará para táxis, transporte escolar e fretado. O prazo para veículos com placas final 0 e 1 termina este mês. Mais detalhes com Maria Clara Andrade. Em São José dos Campos, cerca de 900 condutores de táxis, transporte escolar e fretado precisam fazer a renovação do Alvará. O processo está aberto e os condutores já foram informados por meio de uma carta que foi encaminhada pela Secretaria de Transportes. Quem tem outras informações para a gente sobre este assunto é o secretário de Transportes, Osman Cordeiro. Secretário, o primeiro passo qual é? É preciso vir diretamente até a Secretaria? Não, absolutamente. Nós dividimos as categorias e divulgamos telefones para que a pessoa possa agendar e nos procurar evitando com isso filas e demoras, etc. Nessa mesma tentativa de evitar tumultos aqui na Secretaria, secretário, houve também uma distribuição, uma divisão dos meses com relação ao final das placas. É isso? Como é que funciona? Isso. Para os taxistas, a gente tem uma distribuição por final de placa, né? E para as demais categorias, a gente dividiu por prazo, encerrando o último prazo no final de maio, 31 de maio. Quais documentos são necessários para renovar o Alvará? Para quem já tem a permissão, é basicamente a permissão existente, os documentos pessoais, os documentos do veículo e tudo isso está informado no site da Prefeitura. Quem perdeu o prazo, ele pode, que é mais grave, perder a própria licença e ainda ter que pagar alguma multa. Então é importante que se obedeça os prazos. Muito obrigada pelas informações, secretário. Só reforçando, este prazo para a renovação do Alvará segue até o dia 31 de maio. Se você tem alguma dúvida nesse sentido, basta ligar no telefone 156 da Prefeitura de São José dos Campos. Maria Clara Andrade, de São José dos Campos, para o Band Cidade. No próximo bloco, na estreia do técnico Renato Banana, São José Vôlei perde para Montes Claros na Superliga e também as atrações da Agenda Cultural para o seu fim de semana. Horário de verão, 7h09. A gente volta já já.